Rápido de voz! O futuro da nossa raça não vale uma simples vida humana! Levanta! Levanta! Você não vai querer tirar só uma vida! Eu não vou deixar! Rápido de voz! Aplausos! Rápido de voz! Rápido de voz! PEDAÇO DO LAR Sam! Onde você está? Não! Você é tão fraco PEDAÇO DO LAR